E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Rorte E, rapaziada, mano, e hoje, mano, a gente vai levar o carro da minha mãe na Opera Peugeot, mano Isso mesmo, a gente vai levar o carro dela pra fazer algumas revisões no carro, uma revisão geral E, rapaziada, tomara que não fique caro, mano, porque dessa vez é eu que vou ter que pagar, mano Isso mesmo, vamos fazer um agrado pra minha mãe Porque desde o dia das mães eu falei pra ela que ia levar o carro dela pra revisão E naquela época eu não consegui levar e muito menos pagar, porque eu não tinha nem dinheiro Hoje sobrou um dinheirinho e eu falei que eu vou fazer esse agrado pra ela E hoje eu tô levando o carro pra ela pra revisão, mano Então vamos partir pra lá, mano, pra Opera Peugeot Porque eu já tô mais que atrasado, porque vocês estão ligados, mano Vamos ligar aqui Top Tipo assim, por incrível que pareça, mano, eu amo levar o carro pra revisão Sério é o mesmo Porque, rapaziada Deixa eu dar espaço pras motos passarem, porque eu entendo moto Vem pra cá, moço, pode passar E, rapaziada, porque eu gosto tanto de levar o carro na revisão, mano Porque, tipo assim, eu não tenho muito tempo de lavar carro e moto, tá ligado? E, mano, sempre que leva na revisão, mano, o bagulho sai novo, lavado, limpinho, viado Então, mano, eu gosto muito de levar o carro na revisão mais pela lavagem que ele leva Do que qualquer outra coisa, tá ligado? Porque manutenção é cara, eu não gosto de gastar dinheiro Mas, você fazendo a revisão, você ganha a lavagem de graça De graça sim, né? Porque já tá embutido tudo no valor E eu lembro, mano, que no meu Golf GTI Ficou mais de dois mil reais, tá ligado? A revisão dele Que tinha que ter trocado pastilha de freio Tinha que trocar um monte de bagulho Porque já tinha dado um quilômetro alto nele E nesse Peugeot aqui, tomara que seja só a revisão básica, tá ligado? Se tiver que gastar muito, eu tô ferrado Vou ter que parcelar em doze vezes Com juros ainda Porque eu acho que sem juros eles não fazem, não Bom, já estamos chegando já Então, acabei de trazer o carro aqui na obra Peugeot, rapaziada E mano, pra quem não conhece o carro, mano Ele é um Peugeot 208 E pra quem chegou agora no canal, rapaziada Eu vou explicar um pouquinho desse carro, mano Porque eu já gravei com ele, eu já expliquei um pouco sobre ele Só que essa partezinha é só pra quem chegou agora Ele é um Peugeot 208, branco e pérola E rapaziada, esse carro já quebrou na minha mão, mano Quem quiser ver o vídeo É esse vídeo aqui, mano Ele quebrou o câmbio, tá ligado? Eu não conseguia dar ré e nem pra frente E mano, foi muito complicado porque eu quebrei o carro da minha mãe, mano Então quem quiser ver o vídeo, é esse vídeo aqui em cima, tá ligado? E rapaziada, é isso que eu tenho o dom, mano O carro tá todo, mas todo sujo mesmo O bagulho é muito sujo Meu Deus Mas então, vamos entrar pra ser atendido Deixar o carro com eles E eu quero saber como que eu vou embora, meu amigo Como que eu vou embora? Porque na Norpavia, onde eu levei o Golfo de TI Que eu paguei 2 mil reais Eles tinham um carro pra me levar embora Quero ver se aqui eu vou de Uber, se eles vão me levar embora também de carro Então vamos ver isso aí agora Rapaziada, eu coloquei o carro aqui pra dentro já, mano E ele já colocou todas essas proteções aqui, ó Isso tudo só pra proteger o carro, mano Porque vai pra oficina, tá ligado? Então, quanto mais proteção, melhor Então agora eu vou deixar o carro aqui E eu vou lá pra sala de espera Porque um táxi eu vim buscar E eu não vou precisar gastar dinheiro pra ir embora, mano Olha que ótimo Então eu vou deixar o carro aí, rapaziada Tá em boas mãos aqui E aí, 20 táxi, mano Eu já cheguei aqui em casa Os caras é bons Ópera Peugeot tá de parabéns, mano Isso aí é mancada mesmo E eu tô ouvindo um barulho, mano Tô ouvindo um barulho Eu quero ver o que que é Ô, Roma, o que você tá fazendo aí? Tô tentando pular aqui Tá dando certo? Tá Que top, top O Roma já tá cuidando da moto dele, mano Porque a moto dele precisa fazer algumas coisas E ele já tá cuidando, mano Isso mesmo O Roma é cuidadoso com as coisas dele Eu tô ouvindo um barulho aqui Oi, gente Oi Oi Oi, tio O que que nós vamos aprontar hoje? Mano, tô pensando em a gente fazer um estilingue E brincar de ver quem é o melhor de tirar ovo Porque você foi o melhor do arco e flecha Mas no estilingue existe só um melhor aqui Eu nunca lhe soltei o estilingue, mano Eu nunca soltei o estilingue Se ele tá ele assim, aí solta ele, mano É, mano Tipo assim, pega você assim E aí, só dou estilingue Vamos Vamos, vamos Você vai também, tio? Boa, lógica, eu vou ganhar Ô, louco Lindão Eu preciso voltar meio rápido Você acha que vai demorar muito? Porque eu tenho que buscar o carro da minha mãe Mas vai tentar Eu tô vendo se eu demorar hoje No cano com esse estilingue Eu vou me atrasar pra buscar o carro da minha mãe Ela vai ficar sem carro e vai me matar Então vamos fazer de tudo pra voltar antes do carro ficar pronto Rominha? Vai com a gente? Vou, mano Tô vendo outra coisa aqui Tô precisando de um banho, hein? Nossa, a Rony tá precisando, né, mano? Olha isso aqui Vou ter que ficar um dia com ela, mano Só que tu lavar essa moto Você quer ficar um dia com ela? Pra dar uma lanclata nela? Vamos ver Talvez eu fico assim Olha, top, hein? Mas tá muito sujo, velho Olha aí Tá sujo demais, mano A Rony eu sei que tá suja Tá precária a situação Não vai ficar limpo Só que eu já vou deixar Tia top Com transição, com transição, com transição Agora Ah, meu foda é burro Ah, moleque Que isso que é o show de drift Esse é o meu neguinho, Grif Não tava travando o meu freio de mão, não? Nossa, mas mesmo assim foi bonito, né? Eu vou abrir a janela que eu quero emoção Eu quero emoção Eu quero gritar daqui, mano Bom, acabamos de chegar aqui já O Renato já brincou de drift Como de costume, né? Agora os meninos tão falando Que tem que achar uma espécie de madeira Pra fazer a forquilha do estilingue, tá ligado? E pra gente terminar de montar ele tudo certinho Então vamos atrás dessa madeira Vamos atrás de tudo que precisa Pra gente já poder brincar Achou mesmo, Tia? Acho que tem, vem cá Mostra pra ele aqui que é uma forquilha Aqui, você tem que ter essa ponta E essas duas bases aqui, ó Entendi Entendeu? Quer mais uma? Tá finalizando o seu já? Já Deixa eu ver como tá ficando Nossa, que da hora, hein? Acho que eu vou deixar o meu assim, né? Eu vi, mano Nossa, o seu tá bonitão, hein, mano? Vou usar o seu Olha que da hora E o seu, Roma? Como que tá ficando? Terminei ainda não Terminei ainda não? Tá ajudando aí, Tia? Aqui é segredo, irmão Bom, rapaziada Já colocamos todos os alvos aqui E hoje o estilingue já tá todos preparados Já tá tudo certinho Tá todo mundo nas suas marcas Só falta acertar isso aqui E pelo que parece Vai ser muito difícil Porque a gente tá de muito longe E eu nunca brinquei com estilingue na minha vida, mano E hoje vai ser a primeira vez Ô, Tia Oi Tá preparado? Lógico Deixa eu ver esse estilingue Nossa, que nervoso, hein? Eu tô com... Reganha Reganha? E você, Rê? Começar os jogos Agora Seriedade Demorou? Vai estar lá no meu canal Se você quiser assistir Você não vai poder falar o resultado, tá bom? Demorou, demorou E você, Roma? Você é o primeiro? Vou ganhar isso do mundo, velho Tá confiante? Ô, longe Tô vendo Tá ali de trás, ó Tá bem de longe, ó Então vamos participar aqui da competição São cinco bexigas Pra sete pedras Então vai ser difícil Porque se errar uma pedra É a oportunidade de ter acertado uma bexiga, tá ligado? Bom, gente Já cheguei em casa E rapaziada, mano Não deu nada certo, mano Não deu nada certo mesmo Por que, Leandro, não deu nada certo? Por que? Eu tô sem o carro da minha mãe, rapaziada E agora é só oito horas da noite E tipo assim Minha mãe falou um monte pra mim Porque a gente demorou muito Lá brincando com o xilingue Tipo, depois que a gente terminou de gravar A gente teve que arrumar todas as coisas, tá ligado? Tipo, teve bexiga que ficou pelo chão Tipo assim Até onde que a gente foi gravar Era meio longe A gente chegou lá na ópera Peugeot Pra buscar o carro E já tava fechado Essa câmera já tinha acabado a bateria Mano, foi uma loucura Aí eu decidi pegar o carro só amanhã de manhã Então eu só vim explicar pra vocês O porquê eu não peguei o carro ainda, né rapaziada? Porque senão amanhã eu apareço com o carro E você fala Meu Deus do céu Mas como que você pegou o carro já? Tá ligado? Eu vou dormir agora Que eu tô morrendo de sono A gente brincou pra caramba Hoje Fez muita coisa Hoje divertida Eu tô morrendo de sono Eu tô morrendo de sono Então eu vou pegar o carro amanhã de manhã Aí eu mostro como ficou o carro Aí eu mostro o carro da minha mãe Revisado pra vocês Se eles lavaram Se eles não lavaram Tudo certinho como ficou, beleza? Então até amanhã, rapaziada Bom dia, rapaziada Bom, acabei de acordar muito cedo Por causa do Renato, mano Que eu tenho que buscar o carro da minha mãe Antes que ela me mate, velho Não vai rolar muito, mano Eu só tenho que ir lá buscar o carro Senão ferrou Miguel, ontem Você me ferrou, mano Por quê? Porque a gente demorou demais, velho Ué, você não queria jogar estilingue? A gente brincou muito, mano A gente parecia duas crianças Miguel, foi sua culpa Agora é minha culpa É, nossa Você tava dirigindo Ô Miguel, leva ele lá Pode ser? O Miguel leva você lá Nossa, fechou, mano Senão eu ia ter que pegar o Uber Era muito mais pra você Porque o carro ontem, mano Você leveu lá, mim? Aonde? Na ópera Peugeot? Leva, leva sim Então, mano Eu vou aproveitar que o Miguel vai me levar Tinha que pegar o Uber Tinha que gastar dinheiro pra ir lá, mano E agora o Miguel vai levar Ficou bem mais fácil Ficou bem mais econômico Nossa, aqui tá frio hoje, hein, mano Meu Deus do céu Pode estar um solzinho Mas tá muito frio, rapaziada Você é louco, velho Vamos então, mim? Vamos lá? Valeu, vamos, vamos, vamos Tá frio pra andar de moto, hein, doido? Hoje tá, mano Acabei de falar isso Você é louco Bom, gente Peguei o capacete aqui, mano E tá muito frio pra andar de moto hoje, rapaziada Mas vamos encarar essa Vamos lá pegar o carro da minha mãe Antes que ela me mate Então, acabei de pegar o carro aqui da minha mãe E o bagulho ficou impecável, rapaziada O bagulho tá novo de novo, mano Tô até sentindo aquele cheirinho de novo Sério, rapaziada O carro ficou muito novo, mano Ficou novo demais E pela minha sorte Ficou bem mais barato que o Golf GTI Só que pra minha sorte Ficou um pouquinho mais barato que o Golf GTI Ficou quase dois mil reais também Só que não ficou dois mil reais Ficou mil e oitocentos, um pouquinho Só que foi a revisão geral no carro Foi a revisão completa Porque esse carro tava precisando Tava muito judiado já Vamos lá devolver o carro pra minha mãe E tomara que ela fique feliz, né, rapaziada Porque, mano Mil oitocentos reais foi parcelado, tá ligado? Porque não tá fácil Mas mil oitocentos reais é mil oitocentos reais, mano Uma revisão é muito cara Mas é a vida Todo mundo tem que passar por isso, tá ligado? Então, partiu devolver o carro pra ela Pegamos o carro aqui, rapaziada Tamo saindo Mano, o carro parece que tá até mais levinho Tá até mais gostoso Nossa, tá gostosinho o carro, hein? Olha Que da hora, que da hora Bom, rapaziada Minha mãe acabou de me ligar E falou pra me buscar a minha irmã Que ela tá ali na escola Porque já que eu tô com o carro dela, né Ela não consegue vir buscar Eu vou lá buscar a minha irmã, né Fazer o quê? Ai, meu Deus Eu tô vendo quando eu chegar lá com o carro Aí vamos lá Vamos pegar minha irmã A gente tá logo aqui pertinho já Não custa nada também Oi, Tito Oi Mãe pediu pra vir me buscar você Gostou do carro dela? Tá limpinho, novinho? Arrumou ali também Que? Arrumou ali atrás Arrumou? Arrumou tudo Tá Partiu pra loja da mãe? Vamos Vou devolver o carro dela É, eu acho que eu... Eu já sabia ali Já sabia? Eu sabia Então vamos lá levar o carro pra ela Ô mãe Você gostou do presente? Gostei Dia de dia das mães, atrasado Bem atrasado Mas o que importa é que você fez Me deu Você viu que ele ficou bem limpinho? Ficou novinho, né Ficou, mãe, sério? Ficou seca, brilhando Brilhando por fora e por dentro Por dentro A gente tava bem sujo Tava muito Mãe, agora eu já vou indo Que bom que você gostou Obrigada, viu? Mas se você quiser trocar Assim Não, 90 não Não, 90 não O Golfo é meu Eu gostei Você tá de parabéns O carro também é bom, viu? O meu é bom Só precisa lavar Você que lava aí Quem sabe um dia Daqui alguns meses, né? Porque eu ganhei No dia das mães Então No seu aniversário Mais pra frente Eu faço Tá bom então Pode ser Então, rapaziada O vídeo foi esse Eu gastei quase 2 mil reais No carro da minha mãe Gostou, mãe? Gostei Mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado também, mano Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Então valeu Falou E aí